Olá, seja bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática. Eu sou o Douglas e hoje temos uma pequena pesquisa sobre tributação. Que maravilha, hein? Opine sobre frete e tributação. Tributação. É rapidinho, vamos começar. Então vamos lá. Você não comprou na Banggood? Sim, comprei. Ótimo, vamos lá. Próxima etapa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opine sobre frete e tributação. Então, já teve algum pedido com atraso a ser postado? Por favor, considere que para esta questão, apenas o prazo para seu pedido ser postado e não o prazo para chegar ao desnatário. Então, beleza. Eles postaram no prazo, que eu lembro. Foi aquele celular que o Correios me mandou e o pessoal me cobrou uma tributação quase mesmo preso do aparelho. Então, eles postaram no prazo. Não, já teve algum pedido com atraso? Não, então, opção não. Eu não tive problema com atraso. Vamos à segunda pergunta. Já teve algum pedido com o prazo inspirou o envio do produto que havia chegado? Já teve algum pedido que o prazo inspirou o aviso? Não, eu não tive esse tipo de problema. Por favor, considere que para esta questão, apenas o tempo de envio após o seu produto ser postado. Não, então não tive esse tipo de problema. Beleza, vamos para o próximo. Cadê, cadê, cadê? Opine sobre a tributação em frete. Beleza. Como você avalia o serviço de entrega dos Correios no Brasil? Desse jeito que eu avalia. Péssimo, péssimo. Tem coisa pior não, vamos colocar aqui. Tem outra opção para marcar aqui, pior do que ruim? Péssimo, vamos lá. Como você avalia o funcionamento de processo alfangendário no Brasil? Ah, bosta, velho. É ruim, não vou colocar péssimo. Vou colocar aqui é ruim porque demora... Não, é péssimo, é péssimo. Demora demais a enrolação do caralho. Beleza, vamos lá. Na sua opinião, quem é a maior responsável pelo atraso de envio na mercaderia pelo Brasil? Ai, meu Deus do céu, velho. Nossa, velho, vou colocar a Correios aí, com certeza. Inclusive, esse vídeo que eu estou fazendo hoje, no dia de 27 do 4, eles entraram em greve geral. A gente tem um problema aqui muito grande em Varzagrande. Se você não viu o vídeo, eu vou deixar no final aí para você ver o que está acontecendo em Varzagrande. Teve um cara até que morreu pelo depósito. Os caras trabalham na condição precária naquele lugar, velho. E quem se lasca é os clientes, porque você não está pedindo um serviço de graça, você está pagando pelo serviço. Então, que seja um serviço de qualidade, então, né? A lógica não é essa? Então, então aqui não tem resposta para isso. Esse aqui é o Correios mesmo. Na sua opinião, quem é o maior responsável pelos atrasos de envios de produtos no Brasil? Correios, velho. Correios. Além de estar com problema naquele depósito, maldito em Varzagrande, que tudo que chega ali desaparece, é um triângulo das bermudas. Teve agora esse problema da greve. Em vez de privatizar logo esse negócio e liberar o serviço para todo mundo, não. Vamos para a próxima pergunta, então. Você sabia que em caso de envio ou extrapole o seu pedido, ou seja extraviado, a Banggood oferece para você uma extensão do prazo de envio, extração de novo envio... Olha, não sabia. Não sabia. Vamos para o próximo. Interessante. Você sabia que na maioria das vezes dos casos, o reembolso para os pedidos com o prazo de envio inspirado ou perdidos em trânsito, a Banggood arca com todos os custos para que não deixaram o cliente seja ainda mais prejudicado? Caramba, não sabia disso, ó. Não sabia. Olha. Parabéns, velho. Parabéns, Banggood, viu? Parabéns no ferrável do cliente. Então tá. Mas a Banggood não é do Brasil, né? É por isso, então. Praga, velho. Vamos para o próximo. O que você acha dos impostos... Ah, não. Essa pergunta, velho. Essa pergunta é só de leja me dá ódio, velho. O que você acha... Vamos colocar ênfase aqui. O que você acha... Vou colocar um eco nessa parte. O que você acha sobre os impostos de importação no Brasil? Cara, é abusivo. Eu paguei R$630,00 no celular. Paguei R$470,00 de imposto. R$470,00 de imposto. Quase o mesmo preço do aparelho. Tem noção do que é isso? Vamos para o próximo. Antes que eu fico puto e viro esse computador do avesso. Ai, ai. Você recusaria o recebimento de um pedido ou mandaria de volta devido à cobrança alta de tributos na chegada dos pedidos no Brasil? Cara, isso foi uma grande questão. Agora você que está prestando atenção nesse vídeo, escutou até aqui essa zoeira, escuta que agora é séria a parada. Vou ler de novo. Você recusaria o recebimento de um pedido ou mandaria de volta devido à cobrança alta de tributos na chegada do seu pedido no Brasil? Eu vou colocar não. Sabe por quê? Eu comprei um celular, vou deixar também o review aí depois no final do vídeo no card, você clica e vê. E o vídeo sobre o correio, que está também. O que aconteceu? Eu esperei 40 dias para chegar o aparelho. Precisando muito do aparelho. Se eu comprei uma coisa, estou precisando muito. O que aconteceu? Eu cheguei lá, estava com aquela tributação enorme para pagar. Aí eu falei para ele assim, não, eu quero entrar com recurso. Ah não, para você entrar com recurso, você vai ter que deixar o aparelho aqui. Eu falei, mas como? Se eu paguei pelo negócio, agora eu vou pagar para receber o negócio e ainda não vou poder retirar ele? Vou ter que pagar tributo? Ele falou, é dessa forma sim. Há possibilidade de você retirar aqui, mas vai te dar mais trabalho para você entrar com tributo. Com a questão do... Você pode entrar com recurso contra, né? Porque no meu caso foi abusivo. Geralmente eles cobram de 30% a 20% do que você comprou. No meu caso, porra, foi 70% do aparelho. Quase mais que isso. Porque eu paguei R$630 no site, com frete, e paguei R$470 aqui. Então não faz sentido, velho, um negócio desse. Aí o que eu tive que fazer? Tive que dar opção não aqui. Mas porque eu fui obrigado. Porque se eu tivesse a possibilidade de entrar com recurso e ainda assim levar meu aparelho, eu teria entrado na hora. Entendeu? É até bom eles fazerem essas pesquisas. Uma hora ou outra vai cair no ouvido de alguém que entende mesmo. Quem já entrou com recurso e ganhou, quiser deixar na descrição um comentário, um link com o site de alguém que faça, me ajuda e deixa aí nos comentários. Beleza? Está explicada essa parte. Vamos para a próxima. Sabendo que os tributos e importação são responsabilidade do cliente, é a prática recusar a entrega de pedidos para não ter que pagar tributação para prejuízo na loja. Bem good, beleza. Você avalia essa prática? Vamos ver aqui quais são as respostas. Não acho justo que a loja bem good. Contando prejuízo não seja do meu bolso, tudo bem. Nossa, esse aqui é bem egoísta, né? Beleza. Vamos para a próxima aqui. É uma forma de protesto para a alfândega reduzir os impostos. Nenhum das opções. Eu não acho justo, velho. Eu não acho justo porque se você já está comprando aparelho de fora, é porque o imposto no Brasil está um absurdo. E que está, velho. Que se cobre, sei lá, 20% do aparelho, que mesmo assim ainda não é justo com o cliente. Mas, porra, 70%. Eu paguei e outras pessoas vão pagar, entendeu? A exploração é muito grande aqui no Brasil, cara. É terrível. E o bom dessa pesquisa é que isso aí vai para eles, né? Então, bem good vai estar sabendo o que está acontecendo. Em caso de aumento de casos... Em caso de aumento de casos... Então tá. Em caso de aumento de casos, de pessoas recusando a entrega do mandato de voltar os seus pedidos devido à tributação. Qual das soluções abaixo você concorda mais? Tá. Se as pessoas começarem a parar de... De... De recusar a entrega, por exemplo. Não quero a entrega, quero entrar contra o recurso. Seria isso? Voltar os seus pedidos devido à tributação. É isso mesmo. É... Limitar as opções de produtos avaliados no Brasil. Descontar uma taxa de reembolso no pedido de entrega recusada. Aumentar o custo do frete em vindo do Brasil. Nossa, velho. Três opções porcaria, velho. Limitar opções de produtos de envio para o Brasil. Não dá. Descontar uma taxa de reembolso. Cara, não tem opção. Estranho. Deixa eu ler de novo. Em caso de aumento de casos, de pessoas recusando a entrega e mandato de volta de seus pedidos devido à tributação, qual as soluções abaixo você concorda mais? Cara, não tem opção, velho. Eu não quero... Ó, aumentar o custo do frete de envio do Brasil já é uma bosta. Já é caro. E não presta. Não chega. Descontar uma taxa de reembolso de pedidos de entrega recusada. Pô, aí eu vou ter que descontar o negócio. Limitar as opções de produtos. Não, vou ter que deixar aqui em descontar então, né? Porque não tem outra opção. Não tem outros aqui. E vamos para a próxima. Gostaria de deixar um comentário, uma sugestão ou crítica para a nossa equipe. Vou deixar aqui. Excelente. Não. Deixar muito bom? Só não vai ficar se achando. Muito bom. Parabéns. 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 Parabéns pela iniciativa. Beleza. Caso queira participar de mais pesquisas como esta, receber novidades bem de good, em primeira mão, por favor, informe seu e-mail abaixo. Legal. Quero receber sim. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Para você que não tem meu e-mail aí, de contato, de serviço, de serviços, ou sugestão de alguma coisa útil, não vai ficar mandando spam para mim não, que eu vou te bloquear. A gente manda um vírus de volta. Esse é meu e-mail de contato de trabalho. Beleza? Para você que quer trocar uma ideia aí referente a serviço, coisas úteis, manda um e-mail para mim aí. Eu sempre dou uma olhada aqui. DouglasFJ, 23, arroba, gmail. Faltou o G aqui, ó. DouglasDPJ, 23, arroba, gmail. Beleza? Enviar. Vamos ver. Beleza. Obrigado por sua participação. Sua opinião é muito importante para construirmos juntos uma melhor experiência de compras bem good. Bem de good. Bem de... Bem de good. É isso. Para todos os brasileiros. Para você que é um cara bom de inglês aí, repete aí para mim sem errar, então. Fique de olho em nossos sorteios exclusivos e concorra a subprodutos bacanas. Olha que legal, né? Participa do sorteio. Beleza. Esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Minha indignação, né? Com os Correios, com a tributação, com tudo que acontece aqui, cara. Infelizmente é complicado. Infelizmente. Infelizmente mesmo. Aí a pessoa fala, ah, você não está satisfeito com o Brasil? Muda do Brasil. Tá, mas aí você vai continuar roubando. Você quer justificar um erro com o outro? Não existe isso. Ah, não está bom. Então vou continuar ruim. Porra, para de roubar o tal do brasileiro, velho. Brasileiro, igual eu falei para vocês, é muito acomodado. Eu estou fazendo a minha parte. Estou postando um vídeo para vocês, mandando vocês informados. Entendeu? Estou participando das pesquisas desde aqui. A Bendigo já está sabendo. Eu sou só mais um. Igual um vídeo que eu fiz sobre a Acer. O cara colocou assim. É, até parece que a Acer vai ser seu vídeo. Porra, a Acer pode até não ter visto, mas o cara já viu para fazer o comentário. Então já valeu a pena. O cara fez o cara pensar. Ele viu aquele produto, viu que a engenharia dele está ruim. Entendeu? Foi muito mal produzida. O cliente não precisa passar por isso. O cliente já tem problema demais. Então, empresas grandes, tipo igual o Correios, Acer, Dell, tudo mais. Se preocupe com o cliente, entendeu? Se preocupe com o cliente. Faça um negócio para o cliente ficar feliz. Só assim, poxa, eu comprei tal produto. Tive uma excelente experiência. Então, vou comprar mais esse produto, entendeu? É igual os aparelhos que eu comprei da Xiaomi. Eu comprei o Mi Band. Está rodando aqui, olha o barulho dele. Não tive problema com ele. Excelente produto. Ótima qualidade. Comprei agora o celular deles. Por último, tem o review no final. Depois eu vou deixar no card para você, na playlist. Ou se não, você pode procurar nas playlists de reviews também. Comprei o Mi Pro 5 da Xiaomi. Estou pensando em comprar o Mi Drone. Por quê? Eu só tive experiências excelentes com aquele produto. Porque eu vejo que eles estão realmente preocupados com o cliente. Não estão só preocupados em vender um produto, entendeu? Essa é a grande diferença. E agora, finalmente, te agradeço por ver esse vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquela curtida. E se você gostou desse tipo de pesquisa, quer ver mais assim, deixa aí nos comentários embaixo e compartilha esse vídeo. Beleza? A gente se vê na próxima. Valeu!